Tá afim de comprar jogos mídia física com preço top? Conheça o parceiro do canal, Alex Games, e baixe agora o aplicativo da loja Shop. WhatsApp na tela, tenho certeza que você terá o melhor atendimento e o melhor suporte. Link na descrição. Este vídeo é um oferecimento a Promobite Games, a maior parceira das grandes varejistas, com promoções, ofertas e cupons de descontos exclusivos. Quer pagar menos? Não fique de fora. E conheça também a loja Mercury Games Store, com o melhor preço de gift card. E aproveita a promoção limitada, com um gift card de R$ 250,00 por apenas R$ 120,00. Adquire o seu agora. Todos os links na descrição. Salve galera, sejam todos bem-vindos ao canal Max Gameplay. E hoje nesse vídeo eu irei falar pra vocês dos jogos que vale a pena você comprar nessa promoção. Eu separei, na minha opinião, os melhores jogos com os melhores preços. E promoções que estão pra terminar. Então se você quer comprar estes jogos, aproveitem logo a promoção do gift card do meu parceiro Mercurio Games Store. Promoção essa de gift card de R$ 250,00 por apenas R$ 120,00. Então você consegue comprar bastante jogo. Foi através de um gift card de R$ 250,00 que vocês viram aí os dois jogos que eu comprei. Immortal Fênix e Assassin's Creed. E eu vou estar mostrando mais um game nesse vídeo. E outros jogos que eu, se tivesse condições, compraria. Porque vale a pena. Então vamos analisar. Mas antes te convido a participar do nosso canal se você for novo. Ativando a sua inscrição no botão aqui embaixo. Também ativa o sininho de notificação. Pra não perder os próximos vídeos de notícias, novidades e promoções. E de jogos grátis. E deixa aí o seu positivo gostei para a nossa alegria. Sem mais delongas. Bora pro vídeo. E bom galera, chegando aqui na loja da Playstation Store. Vou apertar aqui o botão X, tá? Eu separei alguns títulos, tá? Aqui no carrinho. Então vai ser bem simples. Porque eu já deixei ele separado pra vocês verem, tá? Então vocês vão ver comigo. Eu vou estar comprando aqui o jogo que eu escolhi entre esses, tá? E vocês vão analisar. Como vocês viram ali, eu tenho um saldo de R$ 100,00, tá? Colocando esses nove jogos. Se fosse colocar o valor real deles, sem os descontos. Eles iriam pra ser mais ou menos uns R$ 2.489,59. Então ou seja, estes nove jogos, sem estar com desconto, sem promoção. Ele iria a um preço absurdo, tá? Com desconto, ele cai aí mais ou menos R$ 1.756, tá? Com um total de R$ 682,87 você pagaria, tá? Então ali com os três Gift Card da Mercúrio Games Store, tá? O Gift Card, lembrando que tá saindo por R$ 120,00, você consegue ter um Gift Card por R$ 250,00. Então vamos colocar aí R$ 120,00 mais R$ 120,00. R$ 240,00. R$ 360,00, tá? Você pagaria pra ter estes novos jogos. E tendo um subtotal de R$ 750,00, tá? Então ali eu só tenho na carteira R$ 100,00, porque eu já tinha utilizado o outro valor, né? Que vocês viram no último vídeo. Eu falar dos jogos que eu comprei, né? Na promoção do final de semana, que infelizmente já acabou. Foi até o dia 21. Então destes jogos aqui ainda tá em promoção. Muitos destes jogos aí, alguns vão até dia 23, tá? E outros vão terminar ali no final do mês, né? Dia 30, 31 mais ou menos. Vão terminar outros jogos. Então vamos lá analisar. Tem o FIFA 22 por R$ 89,67. Star Wars Jedi Fallen Order por R$ 59,72. O Hades, tá? O Hades ele tá na promoção somente pra quem é assinante da Plus. Com 25% de desconto. R$ 93,97. Pacote Mortal Kombat 11 Ultimate. Mais Injustice 2. Edição lendária, tá? Também ali, ó. Custando R$ 112,49. 75% de desconto. Dragon Ball Fighter XZ. Eu já tenho o Dragon Ball Fighter XZ Media Física. Mas eu quis trazer aqui pra mostrar que vale a pena, tá? 85% de desconto. Ele custava ali R$ 249,00 por apenas R$ 37,48. Também tem ali o pacote City. É, Recon City, né? Edição Recon City aí. Vem o Resident Evil 2 e o 3, tá? É um bundle. Custava ali R$ 299,00 por R$ 119,96. O jogo vale muito a pena esses dois jogos, esse pacote. Outro pacote também do Resident Evil é o 4, 5 e o 6. É o pacote triplo, né? Resident Evil. Custava R$ 247,90. Está custando nessa promoção por 67% de desconto, né? Economia 67%. R$ 81,80. Mais um game também que eu achei interessante trazer aqui nessa lista foi o Shenmue 1 e o 2, tá? Vem dois jogos aí, o bundle, por R$ 35,90. Ele custava R$ 179,50. Está por esse preço aí também, 80% aí, economize. E, por último, o Aseu Combate 7, tá? Aseu Combate Deluxe Edition, tá, mano? Edição Deluxe aí pra vocês. Um jogo de simulador de nave, de aviões, eu acredito. Custava R$ 349,90. Está custando R$ 52,48. Beleza? Eu já tinha feito um vídeo falando desse jogo, mas eu trouxe aqui... Eu levantei aqui esse vídeo pra mostrar os jogos que eu compraria se eu tivesse com a grana. Então, esses jogos, na minha opinião, valem muito a pena nesta promoção. Então, eu vou mostrando pra vocês agora o jogo que eu vou comprar entre esses daqui, que é o FIFA 22, meus amigos. É isso mesmo. Eu não sou tão fã de futebol assim, mas o FIFA 22 está valendo muito a pena, porque o jogo, sem estar na promoção, ele custa ali quase R$ 300,00. Você pode ver ali, R$ 298,00. E eu queria muito ter comprado ele na outra promoção, só que acabou, eu não consegui comprar. E agora, eu estou tendo a oportunidade, eu vou estar adquirindo, então, o FIFA 22, tá? Então, é isso aí, pessoal. Já excluí os jogos que estavam aqui na lista, né? De favoritos, né? No carrinho. Vou estar aqui fechando o pedido com o FIFA 22. Vou confirmar compra. Aceitar ele continuar. E pronto, galera. FIFA 22 adicionado, tá? Só vou colocar aqui pra baixar. E, bom, o jogo tem ali os seus 34 GB, mais ou menos. E consegui comprar o FIFA 22, através do meu parceiro Mercurio Games Store, tá? Mais uma vez, lembrando vocês, querem comprar jogos aí, através de Gift Card. Entre em contato com ele. Promoção até o dia 31 de março, tá? Depois dessa promoção, vai ter outra promoção, mas não vai ser a mesma. Então, aproveita essa aqui agora, entendeu? Gift Card no valor de 250 por apenas 120, tá, mano? Chama ele aí, que vocês não vão se arrepender. Claro, melhor do que nada. Este vídeo é um oferecimento a Promobite Games, a maior parceira das grandes varejistas. Com promoções, ofertas e cupons de descontos exclusivos. Quer pagar menos? Não fique de fora. Conheça também a loja Mercurio Games Store, com o melhor preço de Gift Card. E aproveita a promoção limitada, com um Gift Card de 250 reais, por apenas 120. Adquira o seu agora. Todos os links na descrição. E é isso aí, galera. Agora eu ia finalizar mais um vídeo. Peço muito obrigado a todos vocês que assistiram o nosso conteúdo do começo ao fim. E se você for novo e curtiu o nosso canal, te convido a participar ativando a sua inscrição no botão aqui embaixo. Também ativa o sininho de notificação, para não perder os próximos vídeos de notícias, novidades, promoções e jogos grátis. E deixa aí o seu positivo gostei para a nossa alegria. Vejo todos vocês no próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu. E fui!